Uma semana tão especial, as leituras falam o nosso coração e o Senhor nos prepara surpresas Como essa O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei, a quem temerei O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei A quem temerei Obrigado, Senhor, por essa leitura nessa semana Por esse salmo tão precioso Tão conhecido, tão cantado por todos nós Obrigado, meu Senhor Porque pelas palavras Pelas manifestações Mostras que não estás longe Que não estamos sós Eu te bendigo, meu Senhor, eu te agradeço Porque iluminas os nossos passos Nossos dias, nossa luta, nossa busca Ela é iluminada por Ti, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor Glória a Ti, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor Glória a Ti, meu Senhor 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 Glória a Ti, Jesus Glória a Ti, meu Senhor 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 O Senhor é o meu refúgio e paz A quem então poderia eu temer? O Senhor é o meu refúgio e paz A quem então poderia eu temer? O Senhor é o meu refúgio e paz A quem então poderia eu temer? O Senhor é o meu refúgio e paz Senhor, Tu és o nosso refúgio És o nosso abrigo, o nosso descanso É a bondade para nós É o refrigério para nós É a Tua presença, Senhor Jesus É diante de Ti É em Ti É contigo É em Ti, Senhor, que as minhas forças são renovadas É em Ti, Senhor, que a minha esperança renasce Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor, por estar conosco Ao ponto de nos abrigarmos em Ti Tão sólido, tão presente, tão permanente Que podemos nos abrigarmos em Ti Obrigado, Senhor Jesus Por nos convidar a entrega, nos convidar ao abrigo Nos convidar ao refrigério Nos convidar a renovação Glória a Ti, Senhor Jesus Eu vos dou, eu vos glorifico Eu vos dou graças, meu Senhor e meu Deus Senhor, Senhor Senhor, é a minha luz E a minha salvação A quem temerei A quem temerei Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus Paz Amém